Ontem nós tivemos um novo capítulo do circo da fraudemia, a CPI da cloquinha, a CPI dos medicamentos, a CPI de qualquer coisa, porque parece que desvio de dinheiro público por parte dos governadores, o pessoal por lá não quer saber de investigar, mas a gente tá de olho. Eu vou contar pra vocês os principais momentos, porque tivemos ela, a senadora que roubava pastas, tendo um episódio relembrado durante a CPI, naquela história do 5G, que não ficou bem explicada, vou relembrar o caso pra vocês, teve um artigo polêmico que somente num congresso onde impera o Paulo Freire, é que os senadores podem achar que aquilo ali foi um ataque e não uma análise de um livro, também vou contar os detalhes pra vocês. Hoje é dia de Pazuello, a CPI está dominando os assuntos aí mais comentados da internet, mas no vídeo de hoje eu também quero trazer mais dois assuntos que são bem importantes, até porque ano que vem tem eleição, então nós temos o voto auditável, que sim, ainda bem, está andando de vento em polpa, e um outro assunto que eu não vejo ser muito comentado, mas que eu quero falar com vocês sobre a reforma política, uma PEC que também está tramitando lá no congresso. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de face e de zap, dá uma conferida na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E rapidinho, jabá, que antes da gente ir pra pauta, eu quero lembrar que a minha livraria está na Black Week, são preços de Black Friday, e este livro aqui é um livro muito, muito interessante, que eu não posso falar o nome, né, que tem umas palavras que são proibidas aqui na internet, mas basicamente ele vai falar ao bem, Shapiro, sobre como vocês, como nós, né, somos dominados pelos nossos instintos mais selvagens, e essa belezinha aqui está com 50% de desconto, corre lá, está baratinho mesmo, todos os links estão aqui no primeiro comentário fixado, e agora sim, podemos ir pra pauta. Vamos começar rindo um pouquinho, né, o senador um certo bosta, pra variar, né, um certo bosta falou o quê? Falou bosta, ele falou que o Bannon está preso porque desviou dinheiro de um muro que está sendo construído para separar o Brasil do México. Não tá acreditando? Pois então ouça com seus próprios ouvidos. Preso, preso porque estava roubando dinheiro da construção do muro pra separar o México do Brasil. Socorro, 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 pátria educadora Paulo Freire, só ele nessa causa, né, esse é o nível, é o nível das pessoas que fazem as leis do nosso país. Dá pra entender por que que tá uma baderna, né? Tudo bem que a gente sabe que ele se referiu àquele muro que disseram que era do Trump, pra separar ali os Estados Unidos do México, e caso eles não saibam que, assim, né, a interpretação textual e leitura não deve ser muito forte deles, o Biden, o Biden, depois que deu uma crise migratória lá, resolveu dar continuidade à construção desse muro polêmico. Pois bem, saindo dos devaneios do senador, um certo bosta, teve essa notícia aqui ótima, vinda do Aras, ele enviou uma cópia de inquéritos envolvendo governadores a CPI do xingling vírus. Investigação do uso de dinheiro destinado pela União é defendida por senadores governistas, são bem governistas, eles só não são oposição, vamos dizer que eles até que são independentes, que compõem a comissão, memorando, cita casos que tramitam em segredo de justiça em seis estados, entre eles, o seu calcinha tochada, tá nessa história, o seu barbalho também, e vale aqui lembrar que a gente quer saber aonde, aonde estão os respiradores que foram comprados pelo Consórcio Nordeste, e até agora nem dinheiro, nem respirador, nem nada, e é claro que nós estamos de olho e exigimos, vocês querem CPI? A gente quer que se investigue tudo. Outra polêmica que deu na CPI de ontem foi com relação a um artigo, que segundo senadores semialfabetizados ou analfabetos funcionais, o ex-chanceler Ernesto Araújo estaria atacando aquele país tão lindo, tão democrático, tão bonzinho, que é a China. E o artigo é esse aqui, né, Chegou o Comunavírus. Eu tenho certeza que eles não leram, mas se eles tivessem lido também não entenderiam. Nesse artigo aqui, o Ernesto Araújo faz uma análise sobre este livro do Slavoj Zizev, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele escreveu este livro, que aqui no Brasil foi publicado com o título de Pandemia, o Xing Ling Vírus e a Reinvenção do Comunismo. Já está na capa, né, já está na capa o que quer dizer o livro. Mas eu separei alguns trechinhos, não vou ler tudo, o artigo está lá no Diário do Poder, tá, se vocês quiserem ler um artigo longo para o vídeo não ficar quilométrico. Eu só separei alguns trechinhos onde o Ernesto Araújo faz citação do livro, está tudo entre aspas, isso aqui não foi o Ernesto Araújo que falou, ele citou o livro, né, que tem que explicar porque os senadores eles não entendem muito bem. Olha só o que esse autor fala lá. Tomara que se propague um vírus ideológico, neste caso acho que comuna vírus combina muito bem, né, diferente e muito mais benéfico, e só temos a torcer para que ele nos infecte, um vírus que faça imaginar uma sociedade alternativa, viva a sociedade alternativa, Raul Seixas aqui encarnou nele, uma sociedade que vá além do Estado-nação, um mundo sem fronteiras. Onde é que vocês já ouviram isso? E se realize na forma de solidariedade global e da cooperação. Que lindo, as pessoas vão todas se dar as mãos de branco cantando músicas lindas. Uma coisa é certa, novos muros e outras quarentenas não resolverão o problema. O que funciona são solidariedade e uma resposta coordenada em escala global. Mas isso aí não tem nada a ver com o globalismo, não. Até a Kátia Abreu falou lá na CPI que esse negócio de globalismo é invenção do Ernesto Araújo, para ver como eles estão mais por fora que suvaco de cobra. Uma nova forma daquilo que em outro momento se chamava comunismo. Isso aí é o autor do livro que diz, o que mais que ele fala? Tudo isto acaso não mostra com clareza a necessidade urgente de uma reorganização da economia global, que não é globalismo, segundo a Kátia Abreu, que não deve nem ter lido isso aqui, e se lê ou não entendeu, porque deve ser analfabeta. Que não esteja mais sujeita aos mecanismos do mercado. O que seria essa nova ordem global, que não está sujeita às leis de mercado, se não um globalismo, comunismo, etc? O que é? Eu gostaria de saber uma análise desses senadores sobre isso aqui que está escrito. E aqui não estamos falando do comunismo de outrora, aquele da União Soviética, que na verdade nem foi comunismo, segundo alguns esquerdistas, naturalmente. Mas de algum tipo de organização global, que não é o globalismo de novo, isso é tudo uma teoria da conspiração maluca, que possa controlar e regular a economia. Que coisa linda, né? A economia planificada dá super certo, sim, pode confiar. Como também que possa limitar a soberania dos estados nacionais, quando seja necessário. Um poder global, central, que vai estar acima do governo do seu país que você elegeu. Que não é o globalismo, segundo a Cátia Abreu. Terrimo. Aí, nesse artigo, tem quatro referências à China. Aparece a palavra China quatro vezes, tá? Duas em citação do livro, que são essas aqui que eu vou ler pra vocês. Não surpreende que, ao menos, até agora, a China, que já empregava largamente sistemas de controle social digitalizado, coisa linda, que coisa linda, aquele sistema que, inclusive, o deputado Bibo Nunes quer trazer aqui pro Brasil de reconhecimento facial, o seu auxílio, se tenha demonstrado a mais bem equipada para enfrentar a epidemia catastrófica. Deveremos, talvez, deduzir daí que, ao menos, sob alguns aspectos, a China representa o nosso futuro. Ai, que emoção! Não nos estamos aproximando de um estado de exceção global. Estado de exceção, caso você não saiba, amiguinho, é quando, assim, o estado pode acabar com a sua vida em nome do bem comum, tá? Isso, basicamente, explicando aqui, de uma maneira bem grosseira, é o estado de exceção. Que coisa legal, né? Mas, se não é esse o modelo chinês, o comunismo que tenho em mente, que entendo por comunismo, para entendê-lo, basta ler as declarações da Organização Mundial da Saúde. Só que não é o Ernesto Araújo. O que o Ernesto Araújo falou? Qual foi a análise que ele fez? Essa daqui. Diz é que tem uma atitude ambígua com relação à China. Admiro que considera êxito chinês no controle social, mas, ao mesmo tempo, não parece querer identificar a sua própria concepção de comunismo com o regime chinês. Talvez porque o comunismo, ao final das contas, exige o fim do estado. Enquanto a China representa o modelo de estado forte que o comunismo visa superar. Que é um modelo meio parecido com o soviético lá, né? Que é o estado que manda tudo, só que eles têm um pouquinho mais de abertura econômica. Esse não-estado, esse grau zero de estado que corresponde ao grau máximo de poder, Diz é que vai buscá-lo nos organismos internacionais. Traduzindo, globalismo, mas, segundo a senadora Cátia Abreu, é tudo loucura da sua cabeça. Que permitiriam, no que parece ser a sua visão, visão do autor, o exercício totalitário sem um ente totalizante. Um ultrapoder rígido, mas difuso, exercido em nome da solidariedade, entre aspas, e, portanto, inatacável, pois quem ousaria posicionar-se contra a solidariedade. Então, essas foram as referências à China. Eu não vi nenhum ataque, eu vi ele analisando um livro que foi escrito, né? Mas a gente não pode esperar muito dos senadores. Pra fechar essa parte aqui do artigo do Ernesto Araújo, olha só a loucura desse homem que escreveu o livro. Citação de novo. Uma cidade fantasma. As lojas com a porta fechada e nenhum cliente. Somente aqui e ali uma pessoa a pé ou um carro. Indivíduos com máscaras brancas. Fornece a imagem de um mundo não consumista em paz consigo mesmo. Ele só esqueceu de dizer que aí, nesse caso, né? Uma cidade fantasma. As pessoas estariam desempregadas. Porque não ia ter produção, não ia ter comércio, não ia ter trabalho. E sem trabalho elas morrem de fome. Neste caso, entraria ali a renda básica universal, que já está sendo muito falada pela galera aí globalista, para sustentar você, querido. Não precisa trabalhar. O Estado te sustenta. Olha que beleza. Mas não é comunismo, não. Também não é comunismo. Tá? Tudo loucura da nossa cabeça. E aqui chegamos, né? Uma nova versão, versão 2021, da senadora que roubava pastas e que parece que, talvez, segundo dizem algumas más línguas por aí, faz um lobbyzinho maroto para o país flangoflitense. Quem não lembra do caso? É esse aqui. Quando Ernesto Araújo saiu, ele postou o seguinte. Dia 4 de março, recebi a senadora Cátia Abreu para almoçar no MRE. Conversa cortês. Pouco ou nada falou de picadinhas. No final, a mesa disse. Ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado. Não fiz gesto algum. Desconsiderei a sugestão, inclusive, porque o tema 5G depende do Ministério das Comunicações e do próprio presidente da República a quem compete a decisão última na matéria. Será que ela ficou brava? Ficou. Claro que ela ficou com o bumbuzinho nervoso. Foi lá e tuitou o seguinte. Senhor Ernesto Minion, com sua dupla personalidade, aproveitou minha ausência para me atacar pelas costas. Atacar pelas costas. Com a repetição de uma calúnia, típico dos fracos e covardes. Agora é a hora da verdade. Agora deixa eu contextualizar aqui para vocês. Quem trouxe esse assunto à tona foi o senador Ângelo Coronel, aquele da CPI dos Memes. Pois é, ele que trouxe à tona esse assunto. Ele falou para o Ernesto que era para ele se retratar, pedir desculpa. Ernesto manteve. Não, tudo que eu falei é verdade. Falei, é verdade, eu não vou pedir desculpa. Então, veio a Tebet enlouquecida e fez o seu showzinho. Reclamou, fez, aconteceu e o Ernesto manteve, né? É verdade isso que eu estou dizendo. Simone Tebet, inclusive, chegou a sugerir uma acariação. Queria que se trouxesse o Cátia Abreu, né? E fazer uma acariação e que o Ernesto provasse. Assim, dizendo com outras palavras que se ele não fizesse isso, ele ia ir para o xilindró. Falou isso de uma maneira mais suave, que agora parece daqueles que estão bem suavezinhos. Depois da manifestação em Brasília, no último domingo, né? Notei um tom mais suave. Mas, enfim. Quando eu vi Cátia Abreu tweetando isso, quando eu vi a Tebet falando aquilo, o que eu pensei na minha cabecinha ruiva? Pronto, né? A Cátia Abreu vai vir defender a sua honra e vamos tirar essa história limpo. Mas ela não apareceu. E aí eu pergunto para vocês. Será que ela não apareceu porque ela está com seu fiofozinho trancado? Porque ela sabe o que ela fez. Se o Ernesto Araújo manteve a posição, ainda mais numa CPI controversa como essa, que todo mundo sabe que o que eles querem é prender ministro do Bolsonaro, eu acho que ele deve ter como provar o que ele disse. Senão ele está blefando muito alto. Será que ela não apareceu com medo de aparecer aí alguma prova? Será que esse assunto vai morrer? Na minha opinião, a gente devia investigar essa história toda porque, se por acaso for verdade, Cátia Abreu está fazendo lobby. E se ela está fazendo lobby, a pergunta que fica no ar é Será que ela está recebendo dinheiro? O que vocês acham? Passamos aqui... Ah, ainda tem mais uma. Parece que ela quer viajar ainda de novo lá para aquele país. A senadora que foi para a Disney na Black Friday quer ir para a China na nossa conta. Em tempo de tratativas virtuais, Cátia Abreu quer o pagador de impostos, bancando viagem a fim de supostamente negociar a compra das picadinhas. Está estranha essa história aí. Eu acho que valia a pena investigar porque, né, já falei o meu pensamento aqui. Agora passemos para outra. Eles estavam insistindo no assunto. Ai, que Bolsonaro, está fazendo aglomeração, está sem máscara, falou não sei o que da China, pipipi, popopó, coisa que está rolando no mundo inteiro. Aliás, quem está batendo forte nessa tecla de investigar melhor como é que surgiu esse vírus é a Austrália, que está sofrendo fortes sanções da China, né? E tem outros países aí que estão muito desconfiados também, tá? Mas eu quero relembrar o episódio que veio à tona na CPI, que foi o desentendimento entre o embaixador Flango Flitense e o deputado Bolsoquid, né? O Eduardo Bolsonaro. Essa matéria aqui, ó, de 19 de março do ano passado, que fala sobre o chanceler de Bolsonaro, diz que reação de embaixador chinês foi inaceitável e cobra retratação. Embora diga que não concorde com o ataque de Eduardo Bolsonaro à China, Ernesto Araújo considerou a resposta do diplomata Yang Waming desproporcional. Então, foi exatamente isso que ele disse lá na CPI. E outra, né? O Eduardo Bolsonaro é um parlamentar. É pra falar, ele tá lá pra representar os seus eleitores. Eu tenho certeza que os eleitores dele se sentiram muito representados com o que ele falou. Mas qual foi a resposta do embaixador chinês? Porque todo mundo pode falar o que quiser do Brasil, né? É francês falando do desmatamento da Amazônia. É Leonardo DiCaprio falando que não sei o que tá queimando as girafas. É o seu Yang Waming retuitando isso aqui, ó. A família Bolsonaro é o grande veneno deste país. Eles não são a representação do Brasil, né? Entre outras coisas. Isso daqui não tem problema. Pode chamar a família Bolsonaro de veneno, mas a gente tem que ficar quietinho, abaixar e abrir o fiofó pro chinês. Não, não é assim que as coisas funcionam. E o que foi que Eduardo Bolsonaro disse, caso vocês não lembrem? Quem assistiu Chernobyl, se vocês não assistiram, assista. Excelente seriado. Vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo Xing Ling vírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mas uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução. Perfeita a comparação com o Cor. Não voltei, infelizmente não pude votar em Eduardo Bolsonaro, porque ele não é aqui do meu estado, mas me representa. É verdade. Acho sim que este país demorou pra avisar, demorou pra dar o alerta, né? Tudo muito estranho e que a analogia aqui foi perfeita. E que a resposta do embaixador, na minha humilde opinião, deveria terminar com a saída dele aqui do Brasil. Até porque, né, ele passou pelo Chile e pela Argentina e só fez posta por lá. Eu posso falar que eu não sou da política, né? Se daqui a pouco tô lá eu no meio da CPI. E se o Bolsonaro, assim, desgastou tanto a relação Brasil-China, como é que vocês me explicam essa matéria aqui de 12 de maio? Brasil bate recorde de exportações para a China e supera 10 bilhões só em abril. Né? É, a história não fecha, como tudo lá naquela CPI. E aí não pode, não pode falar mal desse país super democrático, que inclusive prende, prende os jornalistas que denunciam as coisas erradas que acontecem por lá. A gente tem que aplaudir e achar tudo lindo. Ou, como diz a Cátia Abreu, se jogar no chão pra que eles pisem em cima da gente. Mas não é todo país que pensa assim, não. Outra notícia boa vem da parte do senador Heinz, que pediu à Polícia Federal que investigue. Lembra aquele estudo de Manaus com a superdosagem do remédio que eles usaram pra dizer que o remédio era horrível? Pois é. Teve pessoas que perderam a vida, aquilo ali é muito grave. Tem o nome do Senado. E isso merece, sim, uma investigação. Como é que a mídia falou, deu a notícia? O pesquisador que constatou a ineficácia da cloquinha, que a gente não pode falar aqui na internet, volta a sofrer ataques. Pedir que a Polícia Federal investigue um estudo que vitimou pessoas idosos com uma superdosagem de um medicamento é um ataque. Na cabeça louca desse pessoal. Só, assim, caso vocês não saibam, esse daqui é o cara que conduziu a pesquisa. Mas não é só ele que tem esse viés. Tem um monte de gente lá que grita o 13, que quer o Lula de volta pro Brasil ser feliz de novo, com um novo modelo de comunismo. E tem patrocínio do Senado. E eu quero só ver o que vai acontecer nessa pesquisa da Polícia Federal, essa investigação, pesquisa não, investigação da Polícia Federal. Essa vai ser boa de acompanhar, hein? Outra coisa que eles também não falam, porque eles falam assim, Ai, a cloquinha tem efeito colateral, porque não pode usar, pipipi, popopó. Saiu essa matéria aqui na revista Rolling Stones sobre o Eric Clapton, que quase não foi comentado aí pela extrema imprensa. Ele tá culpando, propagando por reação desastrosa a picadinha contra o xingling vírus. Olha só o que ele falou que aconteceu. Será que eles não têm os dados das reações adversas? Quase ninguém fala, né? Porque parece assim que é o ápice da cura, essa picadinha que ela não traz mal. Um negócio que foi feito às pressas, em seis meses. Seria interessante também investigar isso daqui. Quem está também reclamando é o senador Saltitante. Ele disse que ele tá sendo ameaçado. Tá pedindo que a Polícia Federal e a Polícia Legislativa investiguem. Olha só as ameaças que ele anda recebendo. Não que eu concorde em vazar o número do senador e ficar mandando mensagem pro telefone pessoal dele. Eles têm o telefone pra isso, né? Que é o telefone que o Senado dá pra eles. A gente faz a reclamação pelo e-mail, por esse telefone que é aberto, que tá no site. Mas enfim, vazar o telefone pessoal e olha só a ameaça. Você é uma vergonha pro meu estado. E a mais tu é pernambucano. Adoro o Pernambuco, mas tu é um bosta. Tive que substituir a palavra porque aqui é um canal limpinho. Nossa, que ameaça grave, hein? Polícia Federal... Se a Polícia Federal fosse investigar todas as ameaças que eu recebo, são bem piores que essas aqui. Olha só a outra. Pare de prejudicar o Brasil. Nessa vida tudo tem retorno. Isso daqui. Ele quer que a Polícia Federal perca tempo com isso daqui. Investigar o Adélio Bispo não pode. Mas investigar isso daqui, né? Tem que investigar. E a entrevista que os dois, né? O Saltitante e o seu atleta deram lá depois de terminado o circo, quer dizer, CPI. Olha só o que o Renan Calheiros falou. Ouvir governadores não é prioridade. Pra ele. E dane-se o povo brasileiro que acha que sim, essa é a prioridade. Afinal de contas, o dinheiro que foi desviado da saúde fez falta nos hospitais e pessoas acabaram perdendo as suas vidas. Isso sim é que tem que ser investigado. E só pra lembrar aqui a nossa campanha que tá repercutindo, a gente quer que o Omar Aziz convoque o Gabas, o cara por trás da compra dos respiradores do consórcio Nordeste e também um cara que meio que tá fazendo um negócio que talvez assim pareça lobby para a picadinha russa. Mas olha como é que a mídia tá dando a matéria. Com a ajuda de robôs, base bolsonarista pressiona o presidente da CPI do Xing Ling Vírus no Twitter. De novo a narrativa dos robôs, né? E é por isso que também na CPI o seu Tasso Gereissat tá pedindo que obriguem o Bolsonaro a usar máscara em tudo que é evento que ele for e que ele também pare de fazer aglomeração que o Tasso ainda usou o termo festinha. Ou seja, proibir manifestação de apoio ao presidente. Porque quando vai aquele bando de gente pra rua, essa narrativa do robô não se sustenta, né? E é por isso que eles estão descontrolados. Ao que é isso, eles estão descontrolados. Hoje temos Pazuello que diz que vai de farda. Esse vai ser um show forte. Eu vou estar acompanhando. Amanhã eu vou trazer também um resumão do que aconteceu pra vocês. Vamos ver. Essa daqui vai ser forte porque eles estão com sangue nos olhos. Eles querem, de preferência, botar o Pazuello na cadeia à força. Se for possível, o Renan levando ele. Como é que eles falam? Abaixo de vara, né? Que é o que eles usam pros militares. Eles falam assim. Agora, mudando de assunto rapidinho aqui no final do vídeo, tá rolando uma proposta de emenda constitucional de reforma política. O título da matéria é lá da bancada feminaz e pedindo cotas. Vocês sabem que eu sou contra o sistema de cotas. Mas o que interessa pra nós é isso aqui, ó. Eventuais mudanças no sistema eleitoral brasileiro preocupam deputadas. Atualmente, a eleição para a Câmara dos Deputados, Assembleias Estaduais e Câmaras de Vereadores segue o sistema proporcional. Que é por partido, né? O partido recebeu 20% dos votos. Ele vai ter 20% das cadeiras. Seja na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados ou no Senado é majoritário. A Câmara dos Deputados e a Câmara dos Vereadores. Mas a discussão da proposta emenda à Constituição 125, barra 11, que trata da reforma política, avalia-se a possibilidade de adoção do distritão ou distritão misto. Se você não sabe o que é, eu vou explicar. O distritão é o modelo pelo qual cada estado ou município se torna um distrito eleitoral, elegendo os candidatos mais votados, independentemente dos votos do partido. O que vai acabar definitivamente com essa história daquele... Sabe aqueles deputados assim que a gente pensa, mas quem é que votou nessa criatura? Como é que essa criatura está lá? Tipo o Jean Wyllys da vida? Pois é, eles são puxados pelos votos do partido. Eles fazem menos votos. E acabam entrando porque a cadeira é do partido e não do deputado ou vereador. Então, o distritão acaba com isso. Vai entrar os mais votados, o que eu acho muito justo. Ou vai ser esse sistema ou o distritão misto. Que daí a metade vai ser pelo sistema proporcional e a outra metade pela quantidade de votos. E assim que eu tiver mais novidades sobre isso, que eu estou acompanhando bem de perto, estou bem interessada nesse assunto, eu trago aqui pra vocês. E para fechar, nós temos aí a história do voto auditável, que ainda bem está andando de vento em popa. Temos um bom presidente lá, temos um bom relator, está sensacional. E uma informaçãozinha, né? Que seu Barroso fez aquela propaganda, inclusive o último vídeo que eu postei, eu analisei a propaganda do Barroso. Se não assistiu, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Gastou uma grana preta de dinheiro público. A Zambelli já entrou com um pedido pra ver esses gastos aí. Ele está, inclusive, publicando vídeo pra ridicularizar quem quer o voto auditável. Ele está ridicularizando aí, postando vídeos e pagos com o nosso dinheiro, pra nos ridicularizar. Mas uma informação que eles nunca passam é essa daqui. Brasil é o único país que utiliza urnas eletrônicas sem o voto impresso. Eles falam, ah, não, tem urna eletrônica em vários lugares do mundo. Sim, tem. Mas todas elas têm o comprovante físico. E é só o que a gente quer. A gente quer que a eleição seja transparente, que o Gabas vá pra CPI e que seja colocado na cadeia esse bando de filho da mãe que desviou dinheiro durante a história da fraude minha. Pelo menos eu quero isso. E vocês? O que vocês querem? Coloca pra mim aqui nos comentários. E por hoje era só isso, meus amigos. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui! Fui!